A pronúncia é complicada, a que dá o anense. O time de garotos do Mato Grosso do Sul nem imagina a pedreira que tem pela frente. Um Vila Nova empolgado jogando em casa com a vantagem do empate para seguir na Copa Verde. E foi só a bola rolar, algumas trocas de passes, para que em menos de um minuto, Nico Maná cruzar pela direita para Rafael Silva dominar na área e fazer um a zero. Mas a noite era do atacante Pedro Júnior. Ele sobe mais alto dentro da área, mete a cabeça na bola, que acerta o travessão. Depois, Thiago Real faz um bom passe para o atacante, limpar a jogada e chutar para fora. Nova cobrança de escanteio e agora sim, Pedro Júnior aparece e não desperdiça, 2 a 0. O Vila Nova continua desconcertando a defesa do Aquidau naense. Pedro Júnior, de novo, de cabeça, acerta o travessão. Primeiro tempo termina, o Vila Nova vence por 2 a 0 e até poderia ser bem mais. E o Aquidau naense praticamente não apareceu em campo. Para a etapa complementar, os jogadores do Mato Grosso do Sul até fizeram uma corrente positiva na tentativa de reverter esse placar. Mas, preste atenção no que aconteceu. A estrela de Pedro Júnior brilhou de vez. Ele começa ameaçando o goleiro Elias e depois faz isso aí. Recebe na área e na individualidade, limpa a jogada, tira do goleiro e faz um belo gol. 3 a 0. Na sequência, cruzamento pela direita e quem aparece para meter a cabeça na bola. Pedro Júnior, 4 a 0. E para variar um pouco, bola lançada na área. João Pedro tenta. A bola sobra para Breno completar. E não perca as contas. 5 a 0. E ainda tem esse lance de encher os olhos. João Pedro, de longe, pela esquerda, mete uma bomba. A bola viaja, acerta o travessão e entra para o gol. 6 a 0. E quase que ele, Pedro Júnior, nessa cavadinha por cobertura, faz mais um. E sabe o tal Pedro Júnior? Bruno Colasso cruza, Breno tenta e na sobra o atacante acerta de novo o travessão. E antes do fim da partida, o Vila Nova aproveita a desorganização do adversário. E João Pedro chuta e fecha o placar. 7 a 0. Mas, na verdade, o placar elástico foi contra o repórter aqui. Porque eu levei uma goleada para conseguir falar o nome do adversário do Vila Nova, Aquidauanense. Nunca mais eu vou esquecer. O mais importante foi a gente conseguir dar um pouco mais de ritmo para alguns atletas. É importante o Pedro fazer gol. Os meninos que entraram também entraram mantendo o ritmo. É importante para eles. E eu acho que para dar confiança para o nosso grupo, a sequência desse campeonato.